E o Revista Novo Tempo já está de volta. Um projeto inédito foi inaugurado em Brasília. Um sistema de TV a cabo vai levar a TV Novo Tempo para milhares de internos na maior penitenciária do Distrito Federal. Conheça mais sobre essa novidade na reportagem de Liane Prestes. 10 de dezembro de 2015, o dia em que a esperança atravessou os portões e grades do maior presídio do Distrito Federal. A partir desta data, milhares de presos que cumprem pena no Complexo da Papuda passarão a ter acesso à programação da TV Novo Tempo em suas celas. O Complexo Penitenciário da Papuda está localizado na região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal. E seus cinco presídios abrigam aproximadamente 15 mil detentos. O presídio da Papuda esteve em destaque na mídia nos últimos meses por receber os condenados no processo do mensalão. O projeto de instalar o sistema de TV a cabo dentro do Complexo Penitenciário é uma parceria entre a sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Distrito Federal e da Subsecretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Esse projeto funciona da seguinte forma. Nós aqui vamos ter o controle, porque antigamente a gente não tinha. Então os internos assistiam o que queriam, aquelas programações que incitam o crime. Um controle único. Todas as televisões vão passar a mesma programação. Se o diretor quiser falar com os apenados, ele vai conseguir através desse sistema implantado pela Igreja. Isso foi uma doação da Igreja Adventista, onde o custo ficou todo por conta dessa instituição e a instalação do sistema em todos os blocos aqui do presídio. O sistema vai passar agora por um período de testes. Mas a iniciativa, que é inédita no Brasil, vem chamando a atenção de outros órgãos do Estado. E a perspectiva é de que o sistema também seja implementado em outros presídios em todo o território nacional. No dia que começou a instalar, veio aqui ao Estado, viu e já ficou impressionado com o potencial e a amplitude. Então esse projeto tem uma capacidade de atingir milhões de pessoas, não só os internos, como os familiares e os próprios trabalhadores do sistema penitenciário do Brasil inteiro. Eu acho que é algo inovador e que merece ser incrementado, deve ser desenvolvido em todo o Brasil. A relevância é bem ampla, no sentido de melhorar o indivíduo para o retorno dele ao meio social. É uma ponta de esperança e é o início de uma nova realidade. Como igreja, nós temos responsabilidade com a sociedade em que estamos inseridos. E esse projeto visa isso, melhorar a nossa sociedade. Nós cremos que os que estão encarcerados podem ser verdadeiramente livres em Cristo. Muito bom. E a Igreja Adventista Central de Curitiba completa um centenário. Durante todo esse tempo, muitas histórias, conquistas e também grande influência foram reunidas. Conheça um pouco dessa trajetória na reportagem de Jéssica Guidolin. Neste ano, a Igreja Adventista Central de Curitiba completa 100 anos de existência, tendo uma influência missionária não apenas na cidade, mas também sendo a pioneira do adventismo no estado do Paraná. Contrariando o histórico normal da Igreja Adventista, começou sempre no interior, uma fazendinha. Aqui no Paraná começou exatamente na capital, naquilo que hoje é a Igreja Central. O reflexo foi que a cidade de Curitiba é a que detém hoje o maior número de igrejas. O Evangelho se propagou mais rapidamente. Esta igreja aqui, ela tem dezenas ou talvez centenas de filhas hoje pelo estado do Paraná. Muitos membros saíram daqui e acabaram levando a semente para outros locais. Eram apenas 80 pessoas em 1915, quando o primeiro templo foi estabelecido. 100 anos se passaram e hoje mais de 2.300 pessoas fazem parte da família da Igreja Central de Curitiba. Não apenas o crescimento dos fiéis, mas também as bênçãos recebidas ao longo deste centenário merecem uma celebração especial. O musical, intitulado Gratidão, finalizou as programações especiais que aconteceram durante toda a semana. Foi uma verdadeira festa de louvor com a igreja lotada de pessoas. Não tem como fazer isso daqui por vontade própria. Ou Deus está no comando, ou não vai sair nada, nada disso teria acontecido. Então, olhar para os 100 anos da história é ver a mão de Deus se manifestando cada momento. É isso que a gente tentou transmitir nesses momentos aqui. Ao longo do centenário, foram quatro mudanças de templo diante da necessidade de ampliação com o crescimento do grupo. A igreja atual foi inaugurada em 2010 e quem a visita logo nota uma grande pintura de 12 metros de altura que retrata a volta de Jesus, feita por José Irajá, que também foi líder da Igreja Central. Foram 40 dias e 40 noites. Os dias pintando e as noites orando e meditando e pensando e pedindo a Deus. Apesar da evolução e adaptação durante os anos, o desejo é não haver mais mudanças e muito menos uma celebração de aniversário futuramente. E a igreja chegou neste nível, neste momento da história, pregando, testemunhando, mas entendendo que não deseja ficar mais 100 anos aqui. E que assim seja. A rede adventista de educação não para de crescer. E essa é realmente uma boa notícia, ainda mais em tempo de crise, né? E mais um colégio acaba de abrir as portas na Bahia, desta vez em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Com este colégio, agora são 889 unidades de educação adventistas na América do Sul. O prédio chama a atenção pela imponência. Quem entra aqui já fica com aquele olhar de admiração diante da beleza do local. É o Colégio Adventista de Lauro de Freitas que acaba de ser inaugurado. Com uma excelente estrutura e equipe de funcionários, ele vem para somar a já consolidada rede adventista na região. E vem para ser uma referência de qualidade. Nós procuramos investir em termos estruturais e também estamos na iminência de ter todo o nosso quadro de professores realmente oferecendo o melhor. A princípio, o colégio vai oferecer turmas do grupo 3 ao nono ano. Os planos são para que em 2017 seja oferecido também o segundo grau, alcançando a capacidade de 1.500 alunos. Mesmo antes da inauguração, os números já impressionam. Muitas turmas para o ano letivo de 2016 já estão lotadas. Nós temos hoje 312 mil alunos na rede educacional na América do Sul. E só aqui, nessa escola que está abrindo as suas portas, já temos 553 alunos matriculados. Felipe foi o primeiro aluno a se matricular e não vê a hora de começarem as aulas. Eu acho que o meu professor vai me dar muitas coisas legais. A ideia era conseguir parceiros na educação dos nossos filhos para ter certeza que eles iriam ter o mesmo tipo de ensinamento que a gente dá em casa. Além do ensino secular, claro que é importante também, mas nós temos boas referências, nós também nos preocupamos com a formação do caráter deles. E nós sabemos que agora é uma época, é uma fase que eles estão na formação do caráter e nós buscamos no Colégio Adventista um parceiro com relação a isso. A educação Adventista, ela não só forma e não só informa, mas ela transforma. Por quê? Porque ela trabalha com a formação do caráter, ela trabalha com a formação de cidadãos e de pessoas para o bem. Pessoas que vão ajudar outras pessoas e pessoas que vão ajudar a comunidade de maneira completa. A inauguração do Colégio Adventista de Lauro de Freitas é motivo de grande alegria para muita gente que sonhou em ver a educação Adventista chegar a essa comunidade. O objetivo principal é realmente apresentar o amor de Jesus para todos os alunos que aqui estarão. E consequentemente também utilizar a formação integral, quanto físico, mental e espiritual, para que esse aluno não esteja preparado apenas para o ensino médio, para o vestibular, o Enem, mas para a vida eterna. E já entrando no clima de Natal, estudantes do Colégio Adventista de Londrina realizam o sonho de uma dona de casa. Confira a reportagem de Wendy Almeida. Durante este semestre, os alunos do nono ano do Colégio Adventista de Londrina trabalharam com projetos que desenvolveram a solidariedade. E um desses projetos será a realização do sonho da dona Jovina de ter uma casa nova. Tudo começou quando a professora pediu para que os alunos indicassem nomes de pessoas necessitadas para participar da seleção e entrar no projeto. De todos os nomes sugeridos, o grupo deveria escolher uma pessoa para ser beneficiada. E um dia um aluno, quando a gente apresentou o projeto, eu fui explicar para ele. Quando eu estava explicando, ele falou assim, Ah, professora, eu tenho uma tia que mora num barraco. Eu ri, porque eu não imaginei que fosse um barraco. Aí eu falei para ele, então tudo bem, então nos leva nesse lugar. E falei isso, passou quando chegou a tarde e a mãe dele veio com ele no colégio. E aí veio conversar e nós viemos no local e realmente era um barraco. Aí eu falei para ela, falei que minha tia estava morando na casa bem, tipo assim, bem assim, acabadinha. Daí que se dasse para colocar o nome dela lá para ajudar, né? Daí eu comentei da minha tia dela, ela achou interessante. Dona Jovina morava em um barraco de madeira destruído por um vendaval no mês de março deste ano. E desde lá vem morando de favor na casa de seu irmão. A notícia de que os alunos iriam construir um novo lar encheu o coração da Dona Jovina de esperança. Não tinha esperança nenhuma, mas graças a Deus o adventista menino da escola me colocou e me ajudou. Um abençoado de Deus. Os alunos arrecadaram 7 mil reais no comércio da cidade para pagar a casa de madeira pré-fabricada de 35 metros quadrados. Os estudantes, funcionários do colégio e vizinhos estão trabalhando ardualmente para terminar a obra o quanto antes. Eles já limparam o terreno, marcaram para a construção e levantaram a estrutura da casinha. E a cada madeira pregada, o sonho da Dona Jovina fica mais perto de se realizar. Além da casa nova, o projeto Solidariedade vai construir os jardins, mobiliar a casa e encher a dispensa da Dona Jovina de alimentos para o Natal. Dona Jovina, agora aqui, nós dentro da casa, a casa praticamente pronta, né? Tá terminando já. Como que tá o coração? Aguardando e ansioso, esperando com prazer. Tá feliz? Muito. A previsão para a entrega da casa pronta é até o final deste mês de dezembro. E agora nós vamos para um intervalo aqui no Revista. Não saia daí, é um instante só. Tchau. 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 Tchau.